Que babado é esse que você leu nesse título? Será que é isso mesmo? Me conta isso direito, Leca, eu não tava sabendo e ninguém me contou. A Jafra, uma empresa renomada, com produtos maravilhosos, que tem um ótimo percentual de venda, que dá oportunidade, oferece oportunidade para as pessoas crescerem através do marketing aí de indicação, né? Faliu. É isso mesmo que eu entendi, Leia? Quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo. Bora assistir! E, meu povo, eu aqui de novo com vocês. Isso mesmo. E vim contar pra vocês, explicar pra vocês essa história da Jafra. Até porque, pra quem não me conhece, eu me chamo Leia, todas as redes sociais cantindo da Leia SLC, e sou, ou era, né, líder em expansão. Eu, as pessoas se inscreviam, né, faziam seus cadastros através do meu link e revendiam os produtos da Jafra, né, que é uma ótima empresa. E o que acontece? Só que não tem mais Jafra. Leia, mas ela faliu? Vem que eu vou te contar. O que que aconteceu agora? A Jafra, agora, apenas mudou o nome. Ela veio com uma nova proposta. Sabe aquele momento, né, pelo menos foi a informação que tivemos, aquele momento que você, e que eu entendi. Aquele momento que você passa, que você não quer mais aquele nome, que já não faz mais tanto sentido, e que você quer inovar? Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, o que que acontece? Já não fazia tanto sentido, mas a Jafra, e às vezes a gente, quando quer inovar, né, então eles mudaram o nome. Agora é Cristalinha e Cosmetics, né, mudou o nome da empresa, os produtos continuam os mesmos, e eles vão trazer outras coisas para inovar ainda mais, né, outras linhas, estão sempre aí, é, trazendo novidades. Mas mudou o site, que ficou ev.cristalinha.com.br. O meu link eu vou deixar aqui, caso você queira se cadastrar. Já falando, tem muita coisa, você se cadastra, preenche todos os dados, fique atento ao e-mail, que você vai colocar, né, a sua senha, que você coloca na hora do cadastro, porque vai ser sua senha de acesso, esse e-mail vai ser muito importante, porque eles vão se comunicar através do e-mail, mas enfim. Então, só mudou o nome do site, a logomarca, que eu vou deixar para vocês aqui, passando como que ela ficou agora. Então é isso, minha gente, só mudou o nome, com certeza eles vão dar o rótulo, que isso tem que ser aos poucos, os rótulos da perfumaria e tudo, mas a perfumaria continua a mesma, a forma de trabalho é a mesma, as formas de pagamento, enfim, né, então tudo continua a mesma coisa, tá, inclusive, uma coisa que eu gosto muito, na Cristaline, que antes era a Jafra, é a questão de você não ser concorrente da própria empresa, né, que ela não tem aquela questão ainda, tomara que continue assim, né, de você ter que comprar os produtos e depois estar concorrendo com a própria empresa, com os seus clientes comprando lá no site deles, mais barato, né, fora o percentual, a porcentagem aqui é 40%, né, e detalhe, toda semana eles colocam promoções, promoções tops, né, que você consegue lucrar de fato. E agora, me conta, se você é consultor ou consultora Jafra, né, que atualmente nessa transição mudou agora para Cristaline Cosmetics, se você já sabia disso tudo, e se você, me conta aqui, se você, então, já usou algum produto da Jafra, que você gostou muito, antiga Jafra, que hoje é cristalinha, que você gostou muito, deixa aqui o produto para mim, que eu quero saber, vamos conversar. Super beijo no coração, e até o próximo vídeo!